Governadora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre segurança, o Distrito Federal registrou uma triste marca de mais de 33 feminicídios no ano de 2023, o dobro do que ocorreu ali em 2022. Quais as medidas que o governo tem tomado para evitar que esses casos continuem crescendo, subindo nos próximos meses, para que o cenário de 2024 seja de mulheres mais seguras? Olha só, o governo tem um olhar muito especial sobre as mulheres. Nós temos, inclusive, uma secretaria específica que trata dessa pauta, uma pauta que a gente sabe que ela perpassa sobre todas as outras secretarias. O governo tomou várias medidas. Nós mudamos o protocolo de atendimento nas delegacias, ou seja, a mulher já sai de lá com uma medida protetiva, que é o aplicativo já instalado no seu telefone. Nós criamos uma bolsa para os órfãos do feminicídio, que eu sempre falo que essa política pública eu gostaria de não executá-la, eu precisava de ter zero de órfãos aqui no Distrito Federal, mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. É o primeiro Estado que tem essa política pública implementada, já está com as famílias, já estão recebendo cartão, e essas crianças já estão tendo cuidado do Estado. Nós mudamos também todas as interfaces das secretarias com a Secretaria da Mulher através de um grupo de trabalho, que esse grupo é permanente. Ele é um grupo de trabalho que fala sobre feminicídio, que fala sobre violência doméstica, que fala sobre o que está pior, quais são as cidades que estão pior, Ceilândia que está pior. Então, eles se reúnem. Inclusive, essa semana eu iria participar dessa reunião, eu não fui por conta da chuva aqui, eu tive que cuidar dessa situação da chuva. E várias outras ações estão sendo criadas por outras secretarias, como o projeto também da Sejus, da Marcela, para elas. Então, muitas ações, muitas, muitas ações, muitas legislações regulamentadas, campanhas. Mas qual é a minha percepção? Quando nós pegamos os números finais desse balanço desse ano, eu gosto muito de entrar para dentro dos números para que a gente possa entender esse crime, que é um crime de gênero, ele é um crime que envolve toda a sociedade. Primeiro, a mulher precisa de denunciar. A gente precisa de cada vez mais incentivar para que as mulheres denunciem. E ela tem que ter uma rede de atendimento quando ela denuncia. Então, nós estamos reforçando essa rede de atendimento. Tenho falado com a nossa secretária Gisele, falei, Gisele, não adianta ela denunciar e não ter um curso de capacitação. Nós já abrimos curso de capacitação, nós estamos capacitando. Então, se aquelas mulheres que estão indo para a delegacia, elas querem já fazer algum curso, alguma coisa, elas já estão conseguindo, através da própria secretaria da mulher. Segunda situação também, a mulher voltar a se relacionar com um companheiro. A gente perdeu algumas mulheres nessa situação também, porque esse crime é um crime que envolve sentimento. Não, é muito complicado. Filhos, né? Então, assim, a gente faz um apelo para que, às vezes, a segunda chance é a vida da mulher mesmo. Então, algumas mulheres perderam suas vidas por voltar a se relacionar com o agressor. E a terceira delas, que a gente deu uma solução definitiva, que era aquela mulher que tinha uma, duas, três, quatro medidas protetivas, cinco, e morreu. E aí, por isso que nós mudamos o protocolo das delegacias. Para ela já sair, não é com a medida protetiva, porque a medida protetiva, de uma certa forma, ela é uma decisão do judiciário. Mas, muitas vezes, o judiciário não determina tornozeleira, não determina outra coisa. Então, nós mudamos. Olha, você que já quer sair com proteção, vamos instalar o programa Viva Flor no seu telefone? E nós já salvamos muitas mulheres depois que nós mudamos esse protocolo. Muitas mulheres. Então, aquelas que tinham medo de falar, aí você vai fazer a ocorrência. E agora? Eu estou insegura. Não. Você faz a ocorrência, instala o programa no seu telefone. Se o agressor chegar perto, você já aciona a polícia. E essa semana, nós terminamos de montar. Eu acho que isso vai ser uma inovação também. Eu acho que nós seremos o primeiro estado e pioneiro, exemplo, para o Brasil. Nós vamos ter 100% das nossas forças de segurança treinadas nessa questão das mulheres. Como é que vai funcionar esse treinamento? O que acontece? O programa chama Ressignificar. Eu gosto muito de trabalhar com dados, sabe? Eu acho que você tem a chance de tomar uma decisão mais correta. Mas quando você vê a cena daquele delegado, delegado não, aquele agente, alterado, com a arma em punho, quase mata uma colega de trabalho da mesma corporação, uma delegada. A coragem daquela mulher foi incrível, né? Assim, muito forte, muito firme. Bebendo. Bebendo com a arma em punho. Esse cara, ele é o retrato do que nós não podemos ter na nossa corporação. Como é que eu vou incentivar as mulheres a fazer a denúncia se aquele agente da ponta está daquele jeito? Então, eu tenho que identificar se eu tenho mais pessoas com problemas, se eu tenho gente que está usando álcool, se eu tenho gente que está usando droga, se eles precisam de ajuda. E capacitá-los nesse tema. Porque esse tema de mulheres é engraçado. Quando você começa a aprofundar nele, faz algumas perguntas específicas e tem cursos para isso e tudo, em algum momento, pode ser o cara mais liberal do mundo. Em algum momento, ele já foi machista. Porque é o padrão brasileiro muito errado. Então, o curso de capacitação para as forças de segurança, ele vai capacitar e vai apoiar, vai identificar, ainda precisando de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, quem não pode estar com arma. Então, esse programa, eu tenho certeza que ele vai mudar o primeiro atendimento. Quando a mulher chega na delegacia, 100% das pessoas passaram pelo curso. Vai entender o que é o crime de gênero. Vai chegar na delegacia para você registrar uma ocorrência, e você vai falar assim, eu fui estuprada. Você estava com essa roupa? Entendeu? Mas você deixou mesmo? Mas você foi para esse lugar? Mas como é que você vai para um lugar sozinho? Sim, entendeu? Então, as pessoas vão começar a receber treinamento. Você vai ter uma equipe de segurança pública 100% treinada. E esse treinamento vai ser feito em todas as corporações? Todas. É obrigatório. Também não é... A gente não deixou a possibilidade de ser discricionário. É obrigatório. Para todo mundo que está na ativa. Para todo mundo que está na ativa, o curso é obrigatório. O policial militar, civil... E aí, engraçado, que no dia que a gente foi fazer a reunião, muito legal isso. Tinha outros servidores na mesa que falaram, ah, por que você não amplia isso para o GDF inteiro? Eu falei, eu sou muito de começar, tem um começo, né? Falei, olha, vamos fazer primeiro para as forças de segurança, que é o primeiro atendimento que é feito às mulheres, e depois a gente amplia isso para o GDF, a gente pode até fazer para o GDF inteiro, num formato virtual. E eu tenho certeza que muitas secretarias vão aderir, vão trabalhar nesse sentido, mas o piloto começa na Secretaria de Segurança. Tem um prazo? A gente quer capacitar todo mundo em um ano, máximo de um ano, entendeu? Polícia militar, polícia civil... Polícia militar, polícia civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal. Importante colocar que nós estamos colocando dois itens no decreto que eu acho de suma importância. Primeiro deles, todo curso de formação tem que ter, abordar esse tema, o tema do crime de gênero, e no concurso também. Ou seja, essa pessoa vai lidar com o tema, num primeiro momento, quando ele vai estudar para o curso, num segundo momento, quando ele for para o curso de formação, e num terceiro momento, quando ele for obrigado a fazer a capacitação. Você vai ver o quanto vai melhorar a qualidade de atendimento das nossas forças de segurança às mulheres. Esse decreto está previsto para sair nos próximos dias? Ele está pronto. A gente ia, inclusive, assiná-lo no dia de hoje, mas nós mudamos a agenda e nós devemos assinar ele na terça-feira. Na terça-feira. Ótimo.